E hoje no In nós vamos dar umas dicas de como modelar o cupcake com pasta americana com os produtos da Mara. A gente vai dar umas dicas de como montar um cupcake, uma decoração bem legal que você pode fazer aí na sua casa. A gente vai abrir a pasta, só deslize a mão. Não ficou muito fina, a gente vai cortar. E sobrar, ajeita com o dedo, porque sobrou. Eu usei o contrário do cortador, pra ficar maior o diâmetro. Pode passar a CNC, que é a CNC misturada no copo com um pouco d'água. Ou senão você pode passar o próprio recheio que você está utilizando, pode passar em cima. Não é só ter o demonstrativo, e este eu não vou passar nada. Agora, você pode tirar com o auxílio da esteca. Eu já costumo pressionar com a esteca pra fazer o buraquinho pra onde eu vou querer colocar o miolinho da flor. Caso você não tenha corante amarelo, a gente vai fazer as bolinhas com o próprio branco mesmo. Depois, fez a bolinha. Depositou. Pressionou. Pode levantar. E vai ficar mais bonitinho também. O cupcake simples ficou fofo. E você também pode finalizar usando o brilhinho pérola. Bem pouquinho. Com a pasta vermelha, o mesmo processo. Nós vamos abrir. Nós vamos pegar o rolinho e marcar a pasta. Pode pressionar. Viu o efeito? Cortamos de novo. Já que é muito delicado, vamos fazer com um cortador bem pequenininho. Cortou. Tudo é colado. Você passa um pouquinho de água, mas bem mínimo e cola em cima. E você coloca. Como aqui é só questão visual, então por isso que eu não colei. Nós estamos fazendo como se vocês tivessem poucas cores em casa. Mas na Mago você encontra todos os tipos de corante. Todas as cores. Molhei meu dedo. E soltei. E esse é o brilho pérola. Pérola. Pérola.